Ah, só para avisar o pessoal que eu comecei a gravar, tá? Uma dúvida. O princípio da inclusão ainda é válido se colocar complementar em todos os itens da fórmula? Sim. Qualquer fórmula que vocês têm, qualquer fórmula de probabilidade que seja, sempre vai funcionar se você condicionar a um mesmo evento. Por exemplo, eu sei que P de A união B, vou deixar um espacinho aqui, é igual a P de A mais P de B. E aí, como acabou o espaço, né? Menos P de A interseção B. Tá? Esse é o princípio da inclusão para dois conjuntos, né? Tendo dois eventos só. A probabilidade A união B é P de A mais P de B menos P de A interseção B. Porque se você, isso a gente já viu que vale, né? Então, e se você condicionar aqui a qualquer evento que seja, desde que você condicione todo mundo ao mesmo evento, continua valendo. Ou seja, todas as fórmulas que a gente viu aqui, elas continuam válidas condicionalmente ao mesmo evento. Tá? Beleza? Bom, vamos lá. Quero ver se eu tenho mais algum exemplo para poder ficar aqui com vocês nessa parte. Acho que não, né? Bom, pessoal. Então, hoje, eu acho que a gente pode dar uma olhada no princípio de Hardwareberg para a gente finalizar essa primeira parte sobre probabilidades, tá? Essa é uma aplicação que eu achei interessante porque, e aí conversando com os alunos no semestre passado, né? Eu já fazia essa aplicação aí já em outras edições aí do curso, né? Mas, conversando com o pessoal no ano passado, né? Com os alunos lá da biologia, eles me falaram que quando vocês estão... Eu não lembro mais o nome da disciplina agora, mas eu não sei se é dinâmica populacional ou se é em evolução, né? Onde vocês estudam com mais detalhe as equações de equilíbrio. E dentro dessa disciplina, que eu agora não consigo me lembrar o nome mais, vocês aprendem a testar a hipótese de que uma população está em equilíbrio de Hardwareberg ou não. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a equação de equilíbrio. E eu vou mostrar para vocês do ponto de vista da probabilidade, né? Como se justifica o equilíbrio de Hardwareberg em termos de probabilidade? E também como a gente pode usar o computador para entender a equação de equilíbrio de Hardwareberg e simular no computador, né? Uma população que está passando pela dinâmica que dá origem ao equilíbrio de Hardwareberg. Bom, então a gente vai considerar o seguinte, a gente vai considerar a probabilidade de ocorrência de dois alelos na geração de gametas por uma certa espécie. E aí a gente vai dizer o seguinte, ó, a probabilidade da ocorrência de um alelo é P, né? Então é a probabilidade de ocorrência na geração de gametas, tá? Então a gente vai supor que na hora de gerar os gametas para uma determinada espécie, você tem uma probabilidade P de ocorrência de um certo alelo e uma probabilidade Q de ocorrência de um outro alelo, tá? Se você pensar em um recessivo dominante, são os dois alelos, então o P mais Q tem que dar um, tá? Por exemplo, então aqui eu vou partir dessa hipótese, né? De que só cabem esses dois alelos naquela posição, tá? Na hora de gerar os gametas só cabem esses dois, não tem outros alelos possíveis de aparecerem lá, tá? É só uma hipótese simplificadora, tá? Bom, e aí a gente pode entender essa dinâmica através desse desenho, tá? Onde a gente tem o seguinte, né? Então a gente pode pensar que a frequência do alelo por parte da mãe está sendo denotada por esse lado aqui do quadrado, tá? Onde eu tenho uma probabilidade P associada ao alelo 1 e uma probabilidade Q associada ao alelo 2. Isso é de gerar, daquele alelo estar, ser gerado na mãe, né? E a gente também tem uma probabilidade P para o primeiro alelo e Q para o segundo do pai, né? Do gameta do pai conter aquele primeiro alelo ou Q de conter o segundo alelo. E aí, dadas essas probabilidades, né? A gente pode pensar na probabilidade conjunta dos alelos, certo? Então, por exemplo, se o alelo que vem da mãe é o alelo 1 e o do pai é o alelo 1 também, né? Então eu vou ter dois alelos 1, né? E a probabilidade de isso ocorrer vai ser P ao quadrado, certo? Por quê? Porque eu vou ter o seguinte, olha, aí dentro desse quadrado eu vou ter várias probabilidades para calcular. Então, nessa primeira parte aqui eu vou ter a probabilidade, talvez eu devia se colocar assim. Nesse quadrado aqui, eu tenho a probabilidade do alelo 1 no pai e o alelo 1 na mãe, tá? Então, se eu considerar independentes a probabilidade do alelo 1 no pai e o alelo 1 na mãe, se eu considerar o que acontece na geração de gametas do pai, independente do que acontece na geração de gametas da mãe, essa independência, que aqui é retratada por uma interseção, porque tem que acontecer os dois, né? As duas coisas ao mesmo tempo. Essa interseção, ela se decompõe como produto, né? Foi o que a gente viu lá na definição de eventos independentes, tá? E como eu estou supondo que a probabilidade do alelo 1 é P e a do alelo 1 também é P, né? Na mãe e no pai, então isso aqui vai dar P ao quadrado. Então, é por isso, matematicamente, né? Que essa região aqui, que está ligada ao alelo 1 nos dois, ocorre como probabilidade P2, né? Então, aqui eu estou supondo independência. Então, nessa igualdade aqui, ela pressupõe independência, tá? Então, aqui pressupõe independência. E faz sentido, né, pessoal? Eu não imagino que dependa a geração de um alelo num indivíduo, não dependa da geração do alelo no outro indivíduo, né? O aparecimento do alelo na geração de gametas de um indivíduo não influencia na geração de gametas de outro indivíduo, tá? Então, isso aqui é uma consequência natural. Desse lado de cá, desse lado de cá, eu tenho a probabilidade de que eu tenha o alelo 1, né, na geração de gametas pela mãe e o alelo 2 pelo pai. Então, aqui resulta em P vezes Q. Certo? Aí eu já fiz a separação, tá? Então, isso aqui vai ser P de A1 vezes P de A2. O A1 ocorre com probabilidade P e o A2 ocorre com probabilidade Q. Então, dá P vezes Q. Aqui, mesma coisa, tá? Só o que vai mudar é a ordem. Vai ser P A2 em interseção A1. Vai dar QP, que é a mesma coisa que P vezes Q, tá? Então, aqui também não tem mistério. E essa parte daqui, que tá com essa outra corzinha, é o A2 em interseção A2, certo? Isso aqui vai resultar em Q², porque vai dar Q vezes Q, tá? Tecnicamente, pessoal, eu deveria fazer alguma distinção aqui para dizer que um é do pai e o outro é da mãe, tá? Então, vocês podem usar a distinção que for da preferência de vocês. Pode botar assim, digamos, né? Para diferenciar os eventos. Porque é meio feio a gente denotar eventos diferentes com a mesma letra, né? Com o mesmo símbolo. Então, o ideal seria a gente colocar assim, tá? Ou poderia botar um 1, um, dois, qualquer coisa, tá? Porque senão fica matematicamente impreciso, né? Parece que A1 em interseção com A1 tem que dar A1 e aí não são dois eventos. É um evento só. Mas eu tenho que diferenciar aqui, dizendo que um é do pai e o outro é da mãe. E vice-versa, tá? Alguma dúvida, pessoal, nessas probabilidades aí de forma esse quadrado? Não. É bem simples, né? E aí, pessoal, aparece aqui a questão do binômio, né? Essa equação aqui, que eu acho que vocês já estão acostumados a ver. Tanto da matemática, né? Lá do ensino médio, porque é só um binômio, né? Ao quadrado. Quanto do ponto de vista da genética em si, né? Ele explica todas as probabilidades que ocorrem aqui, né? A gente sabe que P mais Q ao quadrado dá matemática. Isso aqui vai dar o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. A gente sabe isso da matemática. Se a gente olhar para o quadrado, é a mesma coisa, não é? Porque quando eu fizer P mais Q ao quadrado, é como se eu estivesse somando esses lados aqui do quadrado e multiplicando pela soma desses outros dois, desse outro lado aqui, né? Pela soma dessas duas medidas do lado. Então, quando eu fizer P mais Q vezes P mais Q, isso vai dar a área total do quadrado. E o que essa equação está me dizendo é que a área do quadrado, ela é somada à área dos retângulos internos, né? Esse cara aqui, que é um quadrado e também é um retângulo, mais esse, mais esse, mais esse. Esse lado aparece duas vezes, né? Porque é quando o alelo 1 vem da mãe e o 2 do pai e aqui é o contrário. Quando o alelo 1 vem do pai e o 2 vem da mãe, tá? Então, a gente sabe que vale essa relação aqui, né? Para a proporção alélica. E aí acontece o seguinte, né, pessoal? Com a minha hipótese de que P mais Q é igual a 1, ou seja, de que só podem acontecer esses dois alelos e não tem mais espaço para acontecer nada, que não seja isso, esse lado vai dar 1. Então, eu vou ter que P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado é igual a 1, tá? Eu acho que essa é aquela relação que vocês conhecem melhor, né? Do ponto de vista biológico mesmo, tá? Professor, tem uma dúvida no chat da Mariana. Ah, obrigado, valeu. É porque quando escrevem no chat, às vezes não vem, não faz barulho aqui, eu não consigo ouvir. Tem um delitivo para a parte P2 do quadrado ser tão maior que a parte P2? Na verdade, não. É só uma ilustração, então poderia ser menor ou maior. Tudo bem? É só uma ilustração mesmo, então poderia estar ao contrário. Só para dizer que não precisa ser igual, né? Então, pode ser maior que o outro, tá bom? Mais alguma dúvida? Tá, vamos voltar, então. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a equação do equilíbrio, sobre o equilíbrio de Heier-Weinberg propriamente falando. Então, vamos lá. A gente vai considerar um gene dominante A presente numa certa população com uma proporção igual a PA, tá? Então, eu estou meio que reformulando o que a gente viu antes, nesse contexto de um gene ser dominante e o outro ser recessivo, tá? Então, o gene dominante A, ele está presente numa população com uma proporção PA, tá? E aí, eu vou denotar o recessivo por Azinho, né? E vou dizer que ele ocorre com uma proporção PA na mesma população, tá? E aí, bom, vamos considerar o espaço amostral que diz respeito aos indivíduos, né? E esse espaço amostral está olhando para o par, né? Se o par dos alelos é A-Azão-Azão, se é A-Azão-Azinho ou se é A-Azinho-Azinho, né? Então, esse é o espaço amostral dos genóticos possíveis no cruzamento de dois indivíduos dessa população, tá? Só com respeito, né? A esse alelo, a esse gene, desculpa. Bom, então, esses são todos os casos possíveis. A-Azão-Azão, A-Azinho ou A-Azinho-Azinho, né? E aí, se a gente supuser independência dos alelos dos indivíduos sobre o processo de cruzamento entre os dois, a gente vai ter o seguinte, né? Qual vai ser a probabilidade de A-Azão-Azão? A probabilidade de A-Azão-Azão vai ser P-Azão vezes P-Azão, que é P-Azão ao quadrado, certo? E a mesma coisa vai acontecer com os demais. O A-Azinho-Azinho vai ser P-Azinho vezes P-Azinho e P-Azinho ao quadrado, né? A probabilidade de A-Azinho vai ser P-Azão vezes P-Azinho mais P-Azinho vezes P-Azinho. Por quê? Porque pode ser que o A-Azinho venha do pai, mas também pode ser que o A-Azinho venha da mãe, tá? Então, tem que levar em conta essas duas possibilidades. E é isso que gera o dois aqui na frente, tá vendo? Dois P-Azão e P-Azinho, tá? Bom, então a gente tem esses três, né? Essas três proporções genotípicas. E aí, como esses alelos, esses genótipos, né? São mutuamente exclusivos, ou seja, não pode ter um indivíduo que seja ao mesmo tempo. A-Azão-Azão e A-Azão-Azinho. Ou A-Azinho-Azinho e A-Azão-Azão. Então, tudo é mutuamente exclusivo. Então, o que acontece? Aqui eu tenho as probabilidades associadas a cada genótipo. Então, ó, eu sei que se eu unir o A-Azão-Azão com o A-Azinho com o A-Azinho-Azinho, isso aqui vai dar o ômega todo, certo? Porque eu não tenho outra possibilidade. Então, eu sei que a probabilidade da união vai ser igual à probabilidade de ômega, porque são o mesmo conjunto, né? O ômega e essa união aqui é a mesma coisa, o mesmo conjunto. Então, eles vão ter que ter a mesma probabilidade. Ora, e a probabilidade de ômega é igual? E aí a gente sabe que, como cada par aqui é mutuamente exclusivo, a gente pode separar somando essas probabilidades aqui. E aí, pessoal, a gente deduz a equação de equilíbrio de Heide-Weinberg, que ela diz o seguinte, que P-Azão ao quadrado mais duas vezes P-Azão P-Azinho mais P-Azinho ao quadrado é igual a 1, tá? Foi bem na linha do que a gente fez no slide anterior, tá? Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que, numa situação de equilíbrio, a gente espera ter esse tipo de relação, ter a proporção de vezes em que aparece o Azão na população ao quadrado, mais duas vezes a proporção de Azão com Azinho, mais a proporção de Azinho ao quadrado, tem que dar 1, certo? Aqui, pessoal, eu não sei se tá claro, mas é porque tem duas fontes, tem duas fontes de aleatoriedade que aparecem, e a equação de Heide-Weinberg liga as duas fontes. Uma é a proporção com que o alelo-Azão é produzida nos gametas. Isso é uma coisa, é a probabilidade de você produzir aquele Azão nos gametas. Outra coisa, pessoal, é a proporção observada na população de cada um desses, de cada um dos anelos, do Azão, do Azinho e a proporção genotípica. Por que, pessoal, vamos pensar o seguinte, vamos pensar que o Azão ocorra, sei lá, duas vezes mais do que, com duas vezes mais probabilidade do que o Azinho. Mas nada garante de que, quando eu for olhar, pensar todo mundo que pertence àquela população e contar quantas vezes o Azão acontece e quantas vezes o Azinho acontece, ou seja, pegando os indivíduos daquela população, fazendo, sei lá, um teste de DNA, digamos, eu não sei exatamente todas as formas viáveis de conferir se o cara é, se o indivíduo é Azão, Azão, ou se é Azão, Azinho, mas vamos supor que a gente possa fazer um teste de DNA em todos os indivíduos da população para verificar as proporções com que acontecem esses três casos. E aí eu conto, eu vou contar quantos Azões aconteceram na população e quantos Azinhos aconteceram na população. E eu posso fazer a proporção. As duas proporções talvez não batam, certo? E muito provavelmente não vão bater certinho. Por exemplo, eu tenho o Pazão, que é a probabilidade do Azão fazer parte do gameta, ou seja, a proporção de Azão na hora de gerar os gametas. E eu posso ter um outro, e eu vou ter um outro Pazão, sei lá, Pazão-chapéu, vamos dizer assim, que é a proporção que eu vou olhar quando eu for olhar na população em si, quando eu for ver cada indivíduo, se ele é Azão-Azão, se é Azão-Azinho, ou se é Azão-Azinho, e contar a proporção de Azões que aparecem. Então, se a minha população tiver, digamos, eu só vou dar um exemplo, que ela tenha só três indivíduos, aonde dois indivíduos sejam Azão-Azão e um indivíduo seja Azão-Azinho. Então, nesse caso, quem seria o Pazão-Azão? Seria, bom, eu tenho duas vezes Azão-Azão, então aqui aparece Azão quatro vezes, e aqui aparece Azão uma vez. Então, apareceu cinco vezes, de um total de seis. E o Pxapéu-Azinho seria uma vez de seis, certo? Quer dizer que o alelo-Azão aparece cinco vezes mais do que o alelo-Azinho quando eu olho para todos os indivíduos da população e vejo lá o que cada um tem como genótico, tá? E o que eu estou dizendo é que não necessariamente esses números não são iguais ao Pazão, igual ao Pazinho, certo? Porque esse cara está relacionado ao processo biológico de gerar os gametas, né? De gerar o Azão na hora de gerar os gametas. E esse aqui é o que você observa de fato. Os dois tendem a estar próximos se a população estiver na equação de que a população estiver em equilíbrio, né? E se a população for grande o suficiente. Aí as duas coisas tendem a estar próximas. Se não, não necessariamente, tá? Então, pessoal, tem essa distinção aí entre a probabilidade no que você observa, né? Dos indivíduos e no que é gerado nos gametas, tá? Bom, o equilíbrio de Hardenberg, ele está relacionado a esse fato. Ele faz essa ligação entre a observação genotípica e a proporção nos gametas, tá? Vamos ver um exemplo para a gente poder entender o que está sendo... Entender melhor esse aspecto, né? Da relação do genótipo com a proporção alérgica, tá? Então, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que a gente tem uma população que ela está em equilíbrio de Hardenberg e essa população é constituída por 2 mil indivíduos. Bom, aí a gente sabe que 320 deles apresentam uma certa anomalia, né? Um genótipo que é determinada por um gen autossômico recessivo, né? Ou seja, somente indivíduos com genótipo azinho-azinho possuem a anomalia. Eu não sei se esses termos são corretos, tá, pessoal? O que eu quis dizer é que 320 desses apresentam a anomalia e apresentar a anomalia só é possível quando o genótipo é azinho-azinho, tá? Então, quando eu falo autossômico recessivo, é isso que eu quero dizer. Eu não sei se essa é a melhor forma de dizer isso. Só quero dizer que é uma doença causada pelo gen recessivo, tá? Então, o indivíduo só vai apresentar a doença se ele for azinho-azinho, tá? Então, deixa eu anotar aqui as informações. Então, a gente tem um N total igual a 2.000 indivíduos. Então, a gente vai ter 320 é a quantidade de azinho-azinho. E aí, a pergunta é qual é o número de indivíduos normais, ou seja, que não apresentam a anomalia, portadores do alelo recessivo nessa população? Então, eu quero saber os que não têm anomalia e têm o recessivo. Ou seja, eu quero saber qual é a probabilidade de azão-azinho, certo? É isso que a pergunta está colocando, né? Qual é o número de indivíduos normais portadores do recessivo nessa população? Então, se eles são normais, não podem ser azinho-azinho. E se eles são portadores do recessivo, só sobra serem azão-azinho, tá? Então, a questão fala isso, né? Eu quero saber qual é a proporção de azão-azinho. Então, o que vai acontecer, né? A gente tem o seguinte. Se eu estou no equilíbrio de rádio-dergue, eu já consigo calcular todas as minhas proporções. Por exemplo, dessa informação de que eu tenho 320 azinho-azinho, isso quer dizer que P de azinho-azinho vai ser qual é a probabilidade de azinho-azinho nessa população. É 320 dividido por 2.000, certo? Eu tenho 2.000 indivíduos no total, o azinho-azinho vai acontecer com 320 sobre 2.000. Então, esses aqui cortam e cortam. Vou dividir por 2 em cima e embaixo, vai dar 16 sobre 100 e é 0,16. Então, a proporção de azinho-azinho é 0,16. Aqui, pessoal, eu usei só aquela intuição de que a probabilidade de um evento é o número de elementos que estão naquele evento, ou seja, o número de pessoas que são azinho-azinho dividido pelo total. Então, foi aquele princípio mais básico mesmo de probabilidade. Eu usei para calcular esse ponto. E aí, pessoal? Aí entra a hipótese de que a população está no equilíbrio de Hardenberg. Então, se eu estou, se a população está em equilíbrio de Hardenberg. Então, bom, então, eu sei a ligação entre a proporção genotípica e a proporção anérica. Por exemplo, eu sei que o P de azinho, eu sei a relação entre P de azinho e P de azão-azão, de azinho-azinho. Ou seja, se eu começar com P, azinho-azinho, é melhor. Então, eu sei que P de azinho-azinho vai ser P de azinho vezes P de azinho, que é P de azinho-azinho ao quadrado. Mas eu já sei quem é o P de azinho-azinho. É 0,16. Certo? Então, eu consigo descobrir quem é a proporção anélica. Então, a proporção anélica, como P de azinho-azinho ao quadrado é 0,16, o P de azinho é a raiz de 0,16. Bom, aí se fizer a conta, isso aqui é 16 sobre 100. Então, a raiz de 16 sobre 100 é a raiz de 16, que é 4, sobre a raiz de 100, que é 10. Ou seja, vai dar 0,4. Então, aqui, 0,4. Então, pessoal, essa ligação entre proporção anélica, não, proporção genotípica e proporção anélica, ela é dada pela equação de equilíbrio de raiz no inverno. Isso só vale se a população estiver nessa condição de equilíbrio. Isso não é válido sempre, a população tem que estar em equilíbrio, então não pode ter algum tipo de desequilíbrio ecológico, algo do tipo. Então, beleza, já descobriu o Pazinho. Bom, e aí, também, se a população está em equilíbrio de raiz no inverno, eu consigo calcular o P de A, através das proporções alélicas. Então, quem vai ser o P de A, vai ser duas vezes Pazão, Pazinho. Bom, quem é Pazão? Como só tem dois, como só pode ser A ou A, isso vai ser um menos Pazinho, vezes Pazinho, certo? Esse Pazão aqui é um menos Pazinho. Então, isso aqui vai dar duas vezes e às vezes o Google programa, ele fecha do nada. Então, vai dar duas vezes. Um menos Pazinho vai ser 0,6. Pazinho, 0,4. Ou seja, essa probabilidade vai dar duas vezes. 0,6 vezes 0,4 dá 0,24. Ou seja, 0,41. Tá? Isso responde a minha pergunta quase, né? A pergunta é qual é o número de indivíduos normais? Então, eu não quero saber a proporção, né? Eu quero saber qual o número de indivíduos normais. Quer dizer, não só normais, é normais portadores do alelo recessivo, ou seja, eu quero saber quantos a zão a zinho eu tenho. Então, pra saber isso, eu tenho que me lembrar que minha população tem um total de 2 mil indivíduos e aí eu já consigo finalizar, né? Porque se a proporção é de 0,48 numa população de tamanho 2 mil, então, o número de indivíduos a zão a zinho vai ser n vezes a proporção ou a probabilidade de a zão a zinho. O meu n é 2 mil vezes a minha proporção que é de 0,48 vai resultar em 960, tá? 960 indivíduos. Ah, então isso aqui é 960 indivíduos. Alguma dúvida, pessoal, nessa nesse exercício? Não? Vou tentar ver se eu pergunto alguma coisa. Tá, beleza. Pessoal, o objetivo desse exercício é só linkar com o que a gente vai ver agora, no próximo slide. Eu só queria passar a seguinte mensagem, né? Quando a população está em equilíbrio de Hardenberg, Hardenberg, a gente consegue transitar entre proporção genotípica e proporção alélica, tá? Essa relação entre os dois, ela é possibilitada quando a população está em equilíbrio de Hardenberg. Se ela não estiver em equilíbrio de Hardenberg, Hardenberg, eu não sei fazer essa, eu não sei fazer a ligação, eu não sei obter a proporção alélica em função da proporção, a proporção genotípica em função da proporção alélica, tá? Eu não consigo fazer isso, só se a população estiver em equilíbrio de Hardenberg. Então, a gente vai estudar agora um pouco dessa relação, né? E a gente vai ver por que que chama equação de equilíbrio, né? Em que sentido ela é, ela representa o equilíbrio, tá? Bom, então, o que eu estava falando com vocês, né? É que essa equação de Hardenberg, ela fornece uma relação entre as proporções dos alelos e as proporções dos genótipos, tá? Foi o que a gente acabou usando, por exemplo, nessa igualdade aqui. A gente fez a proporção, a ligação entre os dois universos. Além disso, tem uma palavra aqui que é uma palavra chave, né? Que é uma relação assintótica, tá? Essa, essa palavra assintótica, ela diz respeito ao limite quando o tempo é grande o suficiente, né? Quando o tempo é longo o suficiente. Ou seja, ela está bem ligada com a noção de limite que vocês devem ter visto lá na disciplina que vocês têm de cálculo, né? Aí na biologia. Então, essa noção de relação assintótica diz respeito a isso, ao que você espera observar ao longo do tempo, conforme o tempo passa, sob algumas hipóteses, né? Sob certas condições de equilíbrio. E a gente vai ver isso acontecendo, né? A gente vai ver uma população que não está em equilíbrio de raio do inverno e que vai se aproximando cada vez mais do equilíbrio, né? Mantidas as condições de equilíbrio. Então, a gente fez o seguinte, né? No slide anterior, a gente fez um probleminha onde a gente tinha a proporção alélica de 0,6 para o alelo azão e de 0,4 para o alelo azinho, tá? Foi o que a gente fez aqui, tá vendo? 0,4 para o alelo azinho e 0,6 para o alelo azão. Bom, e aí a gente fez a conta, então, isso verifica, acho que nem precisava estar aqui, tá? Mas, assim, é interessante, né? Verificar pela situação de equilíbrio de raio do inverno que isso vai implicar o seguinte, o P de azão azão vai dar 0,36 Como é que eu sei que é 0,36, pessoal? É muito fácil, né? É só pegar isso aqui e multiplicar por ele mesmo, certo? Que vai ser o P de azão azão vai ser no equilíbrio vai ser 0,6 vezes 0,6 O P de azinho azinho no equilíbrio vai ser 0,4 vezes 0,4 que dá 0,16 E o P de azão azinho é o que sobra, né? É o que falta para dar 1 Se você somar essa quantidade com essa vai dar 0,52 para dar 1 vai ficar faltando 0,48 Tá? Então, é bem fácil na verdade se você tiver uma população em equilíbrio e você tiver as proporções alélicas é bem fácil você obter as proporções genotípicas E aí tem um pensamento que é interessante é a gente olhar o seguinte que outros valores para P de azão azão P de azinho azinho e P de azão azinho também seriam consistentes com P de azão igual a 0,6 e P de azinho igual a 0,4 como assim, né? Lembra? Aí, para justificar isso eu vou dar um exemplo e a gente vai fazer a conta para ver que vai a proporção do alelo azão nessa situação que não é a de equilíbrio vai ser 0,6 para o azão e 0,4 para o azinho então vamos considerar esse exemplo aqui que está ilustrado aqui no slide deixa eu puxar mais uma folha então agora eu tenho um exemplo que é fora são proporções genotípicas fora do equilíbrio tá? Aí eu vou começar a abreviar, tá? do equilíbrio de H da água tá? Então são proporções genotípicas fora do equilíbrio de rádio em B então aqui considera a seguinte situação considera que eu tenho a proporção de azão azão igual a 0,5 a proporção de azinho azinho igual a 0,3 e a proporção de azão azinho igual aí tem que ser o resto né? Aqui deu 0,8 então tem que ser 0,2 tá? Bom então considera que eu tenho essas proporções genotípicas aqui tá? se essas são as proporções genotípicas pessoal aí vamos calcular quem é quem são as proporções aléricas agora quem é a proporção do azão aqui então vamos lá eu tenho a proporção alélica vai ser 0,5 vai acontecer duas vezes né? então vai dar duas vezes 0,5 porque aqui cada uma cada uma dessas né? tá relacionada a dois alelos azão então o azão vai aparecer quantas vezes? vai aparecer duas vezes dentro de cada situação dessa que acontece com probabilidade e meio mais uma vez por aqui né? então vai vir mais 0,2 e o total pessoal o total vai ser quanto? o total aqui vai ser 2 né? porque eu vou começar eu vou contar todo mundo então vou contar os pares tá? então aqui vai dar 1 mais 2 1,2 né? sobre 2 certo? fiz a parte de cima blá 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 então aqui vai dar se eu dividir por 2 em cima e embaixo 0,6 dividi-lo por 1 ou seja isso dá 0,6 ah, então beleza olha professor por que ficou 2 ali embaixo? aqui? é porque eu tô contando duas vezes né? é é porque eu tô contando é que eu tô contando os dois alelos esse e esse esse e esse esse e esse ah, entendi obrigado de nada se ficar mais fácil vamos supor que a população que o total seja seja mil sei lá vamos supor que eu tenha mil indivíduos no total acho que assim fica mais fácil aí a conta vale independente de quantos indivíduos sejam é só pra eu conseguir fazer a conta mesmo tá? então se são mil indivíduos no total quantos azão, azão eu vou ter? bom, azão, azão é a metade né? então vai ter 500 azão, azão azinho, azinho é 0,3 então tem que dividir por 100 e multiplicar por 3 então vai dar 30 não, vai dar peraí, eu fiz certo isso aqui? meio 500 0,3 não, desculpa tem que dividir por 10 e multiplicar por 3 então vai dar 300 e o azão, azinho vai ter que ser 200 tá? então eu peguei só essas proporções aqui e transformei em quantidade de indivíduos supondo que são mil né? então se eu for fazer assim aí acho que assim fica mais fácil quem é o Pazão? eu vou contar quantas vezes aparece o azão na população toda então vai aparecer 200 vezes porque quando eu for olhar pra esse pra esses indivíduos aqui vai ter 200 azões e quando eu for olhar pra esses aqui vai aparecer mil vezes certo? porque são 500 vezes o azão, azão então tem mais 500 azões aqui né? e no total? é... quantos alelos eu tenho no total? bom eu tenho 2 vezes 500 mais 2 vezes 300 mais 2 vezes 200 certo? porque eu tô contando 2 vezes essas partes então aqui vai entrar 2 mil tudo bem? porque são mil indivíduos então eu posso fazer a conta aqui vai dar mil seiscentos quatrocentos ou seja, vai dar dois mil tá? aí se eu fizer essa conta vai dar certinho um, dois, zero zero que é mil e duzentos dividido por dois mil então vai dar de novo, né? seis sobre dez que é zero seis tudo bem? assim fica mais claro? sim, sim, obrigada de nada bom, e aí a gente pode fazer o P de azão o P de azinho o P de azinho é mais fácil porque vai ser um menos o P de azão mas eu posso fazer a mesma conta só pra gente treinar né? então vai aparecer duas vezes o azinho, o azinho vai aparecer duas vezes trezentos mais o azão, o azinho vai aparecer só duzentas vezes vai aparecer o azinho de um total de dois mil alegros então aqui dá dois vezes trezentos seiscentos mais duzentos oitocentos sobre dois mil corta, corta corta, corta então aqui vai dar quatro dividindo por dois em cima e embaixo dá quatro sobre dez que é zero vírgula corta tá? pessoal eu tô fazendo as contas assim meio que de cabeça porque eu tô com um pouco de preguiça de botar no R tá? mas não precisa não se você quiser botar a conta e fazer no R vai dar certo vai dar a mesma coisa tá? é só porque enfim aí você não precisa abrir o R e fazer a conta de novo por enquanto as contas estão possíveis de serem feitas sem usar o R tá? e aí pessoal tá? terminei então fiz a proporção tirei a proporção alélica pela proporção alélica dada a gente consegue desculpa pela proporção genotípica dada essas três proporções eu consigo calcular quem são as proporções alélicas né? eu consegui calcular que a proporção do A é 06 e a proporção do A é 04 tá? nota que são os mesmos 06 e 04 que apareceram anteriormente né? aqui a gente começou a fazer tudo a gente começou a fazer é a olhar para a equação de equilíbrio de Heidenberg supondo proporções alélicas de 06 e 04 aí a gente concluiu o seguinte né? que a proporção genotípica de equilíbrio era essa o P de A tinha que dar 036 aí nesse exemplo que não segue a equação de equilíbrio eu tenho 05 certo? que já tá diferente a do A tem que ser 016 016 aqui a do A A está 03 e aqui de A está 048 e aqui está 02 então vocês conseguem notar que a gente viu um exemplo onde duas proporções genotípicas diferentes ocasionam a mesma proporção alélica né? a gente tem duas proporções genotípicas diferentes essa que não é de equilíbrio e a gente tem a de equilíbrio que é dada por essa equação por essa por essa relação aqui essa é a de equilíbrio e as duas né? implicam em proporções alélicas de 06 e 04 certo? só que uma situação é a de equilíbrio e a outra não é provavelmente existe uma infinidade de outras proporções genotípicas né? que também cumprem p de azão igual a 06 e p de azão igual a 04 só que dentre essas só uma é a de equilíbrio que é dada por essas proporções que estão aqui e aí pessoal isso aí veio de uma coisa que quando eu tava estudando isso pra colocar aqui pra vocês né? no curso eu me perguntei né? no seguinte sentido será que essa equação se chama equilíbrio de Hardenberg porque existe uma noção de populações em que não estão de equilíbrio em que não estão nessa situação de equilíbrio e que caminham pro equilíbrio conforme vai passando o tempo sob certas condições então pra responder essa pergunta né? através de um exemplo eu fiz algumas algumas simulações tá? então fiz o seguinte e aí eu vou mostrar pra vocês aqui no R como é que como é que a gente consegue visualizar isso tá? então eu fiz o seguinte eu simulei gerações sucessivas de indivíduos tá? começando com essa situação com essa condição inicial que foi que foi colocada aqui né? que é essa essa situação que não satisfaz o equilíbrio então eu comecei lá numa população com os indivíduos né? metade deles eram azão 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 0,3 era azinho azinho e 0,2 eram azão azinho então supus que tinha uma população lá que a proporção as proporções genotípicas satisfazem essas equações então por exemplo eu coloquei lá mil indivíduos azão azão 600 indivíduos azinho azinho e 400 azão azinho tá? então no total 2 mil indivíduos dos quais mil são azão azão ou seja metade certo? de 2 mil 600 são azinho azinho ou seja 0,3 vai ser azão azinho e 400 são azão azinho ou seja numa proporção de 0,2 tá? então aqui eu escolhi números né? quantidade de indivíduos que satisfazem né? a essa condição que tá aqui similar a e simular similar ao que eu fiz aqui só que ao invés de fazer com mil eu fiz com 2 mil indivíduos tá? então deu mil azão azão 600 azinho azinho e 400 azão azinho só dobrar só multiplicar cada um desses aqui por 2 tá? então eu fiz o seguinte comecei a a simular no computador uma população que tinha lá mil indivíduos azão azão 600 azinho azinho e 400 azinho e aí o que é interessante é que a população converge para uma situação de equilíbrio de hardware de fato quando a gente olha lá no computador e roda várias simulações de várias gerações né? começando nessa situação inicial lá no final né? depois de muito tempo quando a gente vai calcular de novo quantos indivíduos azão azão tem quantos azinho azinho e quantos azão azinho a gente vê que eles estão bem próximos da equação de equilíbrio da situação de equilíbrio tá? e aí como é que eu fiz a simulação pessoal? então o que eu quero fazer é simular várias gerações dessa população e aí vai ter uma série de simplificações que vão ter que ser feitas então fiz 2 mil indivíduos aí coloquei lá mil azão azão 600 azinho azinho 400 azão azinho bom, repara né? que nessas condições a gente tem p de azão 06 e p de azinho 04 aí no início eu fiz assim né? no início de cada geração escolhi 2 indivíduos aleatoriamente e cruzei os 2 tá? gerando um novo indivíduo aí quando quando eu escolhi esses 2 indivíduos pessoal e fiz o cruzamento aí tem que levar em conta as probabilidades né? com respeito aos 2 indivíduos então por exemplo se eu escolhi um indivíduo se eu escolhi para a mãe digamos né? se eu escolhi que a mãe vai ser azão azão eu escolhi aleatoriamente então tenho lá meus 2 indivíduos eu sortei 2 aleatoriamente então a mãe é azão azão e o pai eu sortei digamos se o pai eu sortei azão azinho aí eu tenho que gerar as probabilidades né? então tem que gerar acho que assim não fica não fica muito bom vou botar desse jeito então suponha que a mãe seja azão azão e suponha que o pai seja azão azão azinho então aqui vai dar azão 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 azinho azão 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 azinho né? então se eu escolhi para cruzar azão azão com azão azinho essas são as probabilidades né? ou seja a probabilidade da prole ser azão azão vai ser de meio e também vai ser a probabilidade de ser azão azinho né? então na hora e aí eu vou gerar a prole aleatoriamente então vou jogar uma moeda para cima se por esse caso de ser azão azão com azão azinho eu jogo a moeda para cima e com probabilidade meio vai vir um azão azão como filhote né? e com probabilidade meio vai vir azão azinho só pode ser um dos dois não pode vir azinho azinho né? e aí o que dá bastante trabalho né? porque tem que fazer isso para todos os casos possíveis ah e se a mãe fosse azinho azinho aí é uma outra cadela né? e o pai fosse sei lá azão azinho aí aqui o pai então teria azão azinho 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 azão azinho e azinho azinho de novo né? bom, aqui no caso acaba sendo o mesmo número mas assim a prole vai ser pode ser diferente né? porque agora não tem azão azão mas tem azinho azinho tá? então para cada escolha que eu fizer eu tenho que estar com a tabela apropriada na hora de simular um novo indivíduo então eu fiz isso né? escolhi dois indivíduos aleatoriamente cruzei os dois gerando um novo indivíduo né? e aí no final daquela geração para não ter uma população explodindo né? eu acabei simulando o processo de cruzamento né? então eu fiz uma simulação de um processo de morte também então a cada geração eu estou eliminando um indivíduo aleatoriamente então eu jogo um dado e vejo um indivíduo para morrer tá? é claro que é uma simplificação bem grande os dois passos de que a cada geração só vai ter um cruzamento e ao final daquela geração só uma pessoa ou um indivíduo morre tá? e a morte é totalmente aleatória então não tem indivíduos mais propensos a morrer do que o outro a geração a escolha dos pares para acasalamento também é completamente aleatório então é uma situação bem simples tá? e aí fiz essas gerações correrem um monte de vezes um número grande de vezes e aí a gente viu que acabou convergindo o equilíbrio de hardware eu vou mostrar pra vocês o código aí antes eu só quero mostrar pra vocês esse gráfico aqui que mostra a simulação correndo e aí a gente vai fazer no computador pra vocês verem mesmo acontecer a sucessão das novas gerações e convergindo pra proporção de equilíbrio então olha pessoal eu fiz o seguinte no azão azinho eu coloquei esse azul claro e eu comecei na geração zero aqui próximo de zero dois então vamos olhar zero dois tá vendo o azinho azinho tá em zero três aqui e o azão azão tá em meio aqui e aí conforme eu fui simulando né conforme eu avanço as gerações eu sempre anoto né depois que o indivíduo depois que eu simulei a morte eu vou lá e vejo quantos indivíduos azão azão tem quantos azinho azinho quantos azão azinho e anoto aqui e vou fazendo essa progressão ao longo do tempo então o que eu achei bem interessante é que quando a gente vai simulando isso né as gerações seguintes né elas vão convergindo pra equação de equilíbrio de Heineberg né nota que a proporção alérica a proporção genotípica azão azinho ela foi aumentando ela foi aumentando até chegar bem perto da proporção genotípica prevista pela situação de equilíbrio de Heineberg e a mesma coisa pro azão azão e pro azinho azinho o que é bem interessante mesmo né ver que nessas condições que foram usadas pra simular a equação a situação de equilíbrio foi atingida então a gente vê de repente a partir desse ponto a gente poderia né se perguntar hoje tarde ou ver que tem forte evidência né de que a população atingiu a equação de equilíbrio a situação de equilíbrio de Heineberg e ali ela ficou né não teve grandes desvios a partir daqui teve um pouquinho aqui né mas ela logo voltou lá pra cima de novo então enfim eu achei interessante esse aspecto que a gente pode ver que mesmo que a população não esteja na equação de Heineberg se não tiver fatores externos e tal por exemplo migração enfim outros fatores que vocês devem conhecer melhor que eu né a população tende a encontrar o equilíbrio né de Heineberg então vamos lá deixa eu abrir lá o código que eu poderia mostrar pra vocês eu não sei se eu já copiei pra essa pasta mas vamos ver acho que eu não botei então eu vou pegar do ano passado mesmo ai meu Deus aqui vamos lá Ah, eu acho que dá para... Aproveita que a gente tem bastante tempo, mas é o seguinte, eu vou colocar para vocês esse código lá no Classroom, que aí vocês podem rodar junto comigo. E aí, quando vocês rodarem no computador de vocês, os resultados vão ser diferentes, e a gente pode ver se o de todo mundo convergiu. Então, essa que é a vantagem da gente rodar as coisas em grupo. Vamos lá. Então, pessoal, vou colocar aqui materiais de aula. Ah, eu tenho que criar, então. Nossa, até agora eu não tinha colocado o código. Materiais das aulas. Vamos ver se for. Ah, aqui. Então, pessoal, aí eu sugiro que vocês vão lá no Classroom, que eu já coloquei agora esse código do rádio, do rádio Heimberg aqui em R, e aí copiem para o computador de vocês. Aí aqui, para exibir, eu tenho que abrir com o editor, para exibir aqui no browser, né? Eu tenho que abrir com o editor de texto. Então, esse arquivo .r, ele tem os códigos que eu usei para gerar, para fazer essas gerações, né? E aí eu recomendo que vocês baixem para o computador de vocês e abram com o r, tá? Porque a gente pode rodar junto. E se vocês mudarem isso aqui, ó, essa semente, essa semente fixa todos os resultados aleatórios. A gente vai ver. Então, se você fixou a semente como sendo igual a 100, essa semente é um valor numérico. Então, se você fixa a semente igual a 100, toda vez que você rodar o código, vai ser o mesmo resultado, você vai ter o mesmo resultado, mesmo sendo, tendo coisas aleatórias envolvidas. Essa semente, ela fixa todas as gerações aleatórias do programa. Então, se você trocar para, sei lá, 101, ou 1242, ou qualquer valor, você vai obter resultados que são diferentes dos mil, tá? Então, vamos lá, vou mostrar para vocês aqui no R. E aí a gente vai, a gente vai rodando aqui, tá? Então, eu recomendo que vocês façam em conjunto. Aí aqui, cada um de vocês pode colocar alguma coisa diferente na semente, tá? Pode botar 10, pode botar mil, tá? Vou até trocar aqui, caso alguém me coloque, vai ficar diferente, tá? Então, vou botar aqui 145 a semente, e, bom, eu coloquei o seguinte, né? Quantos cruzamentos eu vou fazer, ou seja, quantas gerações eu tenho? Eu coloquei 2 mil. Então, vou mudar essa primeira parte aqui. Tá vendo que o N cruzamentos é uma variável agora, que tem o valor 20 mil alocado a ela. Então, se eu pedir, qual o valor de N cruzamentos? Você vai me falar, ó, é 20 mil. Então, com isso, eu estou dizendo o seguinte, eu vou gerar 20 mil gerações, vou fazer 20 mil gerações, tá? E aí, pessoal, eu coloquei um código. Então, o 1 vai estar representando azão, azinho, o 2 vai representar azão, azão, o 3 vai representar azinho, azinho. É porque o computador não trabalha bem com isso, né? Tipo, eu não posso escrever azão, azinho, ele não vai saber o que é, tá? Ele está até dando erro aqui, falando, ah, não encontrei esse objeto. Então, eu só chamei de 1, 2 e 3, tá? Enfim, é só muda o nome que você dá ao mesmo ao mesmo objeto, né? Então, eu estou chamando os genótipos de 1, de 2 e de 3. E aí, pessoal, eu vou fazer o quê? Vou gerar eu vou gerar a minha população, né? eu estou supondo dos meus 2 mil indivíduos, né? Eu estou supondo mil indivíduos que são azão, azão, ou seja, eu estou repetindo o 2 mil vezes. porque quando esse rep aqui, quer dizer, repita esse número essa quantidade de vezes, tá? Então, eu vou ter mil indivíduos, azão, azão, 400 indivíduos, azão, azinho, né? 400 indivíduos azão, azinho, e o 3, que é azinho, azinho, são 600. Então, eu vou repetir o azinho, azinho, que é o 3, 600 vezes, tá? Então, ó, o meu genotype vector aqui é o vetor de genóticos, né? Se eu printar esse vetor aqui, vai aparecer um monte de 1, depois um monte de 2, e um monte de 3. São os meus indivíduos. Ah, não, é genotype. Ele nem coloca tudo, ele fala assim, ó, omitir 1 em entrada, o R, ele não ele não printa tudo, ele printa até um limite máximo. Mas, esses objetos estão guardados aqui. Então, a minha população vai ser esse vetor genotípico aqui. Então, tem vários indivíduos que são 1, ou seja, vários azão, azinho, vários indivíduos que são 2 e vários que são 3, tá? E aí, eu criei uma matriz, né? Esse genotype mate é uma matriz onde eu vou ter 2 mil colunas, ou seja, uma coluna para cada indivíduo, para cada espaço na população. Se a população, quando eu estou sempre gerando um novo indivíduo e matando um, essa população sempre vai ter o mesmo tamanho, de 2 mil, tá? Sempre vai ter 2 mil indivíduos. Então, ali, é o espaço que eu tenho para colocar indivíduos novos, tá? Então, eu tenho as colunas que representam os espaços disponíveis na população e as linhas representam a geração, né? Ou seja, a geração 1, a geração 2, a geração 3, e assim sucessivamente. Aí, pessoal, começa a simulação em si, tá? Deixa eu aumentar aqui o espaço. E aí, começa a simulação em si. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou simular, eu vou amostrar do meu vetor de genótipos, o meu vetor de indivíduos, que é esse vetor aqui em cima. Esse sample quer dizer amostra, ou seja, amostra dos indivíduos disponíveis, dois deles. E na hora que você for amostrar, você tem que amostrar sem repetição, né? Não pode permitir o indivíduo cruzar consigo mesmo. Bom, não sei se tem indivíduos que fazem isso, eu acho que... Ah, tinha um tinha plateamento, né? Acho que não é que ele se cruza consigo mesmo, ele meio que divide em dois, né? Enfim, a gente está supondo que é uma população de uma espécie que não faz esse tipo de coisa mais estranha, tá? Não é só cruzamento entre indivíduos diferentes, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer a geração do casal, então, vou mudar isso aqui só para mostrar para vocês. Aqui, meu sample é o casal. um casal que saiu foi um indivíduo um, ou seja, um indivíduo azão-azão com o outro indivíduo que também é azão-azão, tá? Então, o resultado desse cruzamento pode ser azão-azão, pode ser azão-azinho ou pode ser azinho-azinho. Cada um com a sua proporção, né? O azão-azão vai ser um quarto, o azinho-azinho vai ser um quarto também, e o azão-azinho vai ser meio, tá? nesse caso. E aí, né, e aí, esse, essa é a parte que vem aqui, ó, aonde eu vou pegar todas as cadelas disponíveis. Então, fiz assim, ah, se for azão-azão com azão-azão, que foi o caso aqui, né, que deu azão-azão, azão-azão, que eram os uns, né, os uns são azão-azão. Então, aí eu coloquei a condição aqui, né, se for azão-azão e o outro for azão-azão também, aí pra checar isso, né, eu coloco essa condição, que é o if, né, na, na programação, né, a pergunta, ela vem com if, né, que é, a pergunta não, né, a condição, que é se, né, esse if quer dizer se, então se o primeiro elemento do casal for um e o elemento dois do casal for um também, que foi esse o caso, né, ou seja, se o primeiro indivíduo do casal for azão-azinho e o segundo for azão-azinho também, aí você vai gerar da seguinte forma, com probabilidade meio, com probabilidade um quarto, aqui tá um quarto, né, você vai pegar a população que você tinha anteriormente e você vai aumentar essa população colocando um indivíduo dois lá, né, isso quer dizer que você gerou um indivíduo azão-azão, ou seja, eu só tô dizendo aqui que um indivíduo azão-azão ocorre com probabilidade um quarto, então com probabilidade um quarto, seu novo indivíduo vai ser um indivíduo azão-azão, então por isso eu tô fazendo uma minha moeda ser menor do que 0,25, tá, se não, então, se não for isso, se a moeda for maior do que 0,25, ou seja, se a probabilidade, com probabilidade acima de 0,25, aí você vai fazer o seguinte, você vai ver se a moeda é menor do que 0,75, ou seja, entre 0,25 e 0,75, eu tenho meio de probabilidade, então com probabilidade meio, você vai somar naquela população, você vai adicionar um indivíduo 1, um indivíduo 1 é um indivíduo azão-azinho, então tá certo, um azão-azinho vai acontecer com probabilidade meio, nesse caso. E com o restante, né, de probabilidade que sobrou aqui dos 0,75, o que sobra é 0,25, então, com probabilidade 0,25, eu dou origem ao novo indivíduo azão-azinho, colocando um 3 no meu vetor de população, tá bom? Então, pessoal, essa parte é a parte que vai gerar aleatoriamente a prole, né, então eu tô supondo sempre que vai ser uma prole só que vai ser gerada, tá, também é uma outra hipótese simplificadora, eu sempre gero apenas um novo indivíduo, né, e aí, eu só tenho que tomar cuidado pra que esse indivíduo seja gerado com as probabilidades correspondentes, né, a cada, pra cada genótipo em função dos genótipos dos pais, tá, então, ao longo do código eu fiz várias tabelinhas dessas, essa é a tabelinha pro azão-azinho versus azão-azinho, tá, e esse é o caso da gente aqui, eu vou rodar, então, esse, pra gente simular e ver o que aconteceu, tá, bom, beleza, ele já rodou essa parte, então, ele aumentou esse vetor aqui, esse genotype vex, tá, então, deixa eu pedir, ó, qual o comprimento do genotype vex? 2001, porque foi gerado um indivíduo a mais, então, se eu for olhar, olhar lá no final, eu vou conseguir ver quem foi o indivíduo, o novo indivíduo gerado, foi um indivíduo 3, ou seja, eu gerei um cara que era azinho-azinho, então, o meu novo, o meu novo indivíduo é um indivíduo do tipo azinho-azinho, tá, e aí, pessoal, eu fiz, tive o trabalho de fazer cada tabelinha dessas, então, eu fiz, se for azão-azinho contra azão-azão, e aí, eu fiz assim, ah, então, azão-azinho é, um, azão-azão é dois, bom, então, se azão-azinho e azão-azão, com probabilidade meio, vai dar azão-azão, que é o dois, e com probabilidade meio, vai dar azinho-azão, ou seja, azão-azão, que é o um, e aí, eu fiz isso para todo mundo, ah, se o casal for azão-azinho e o outro for azinho-azinho, aí, vai dar de novo, 50%, azão-azinho, azinho-azinho, então, foi o que? Ele gera azão-azinho ou ele gera azinho-azinho, os dois com probabilidade meio, tá? E aí, pessoal, eu não vou chatear vocês com todas essas tabelas, não, mas eu coloquei todas aqui, azão-azinho versus azão, azão-azão versus azão-azinho, azão-azão versus azão-azão, aí, com certeza, vai gerar um azão-azão, não tem nem probabilidade rolando aqui, ele já gera direto um indivíduo duro, azão-azão versus azão-azinho, então, com certeza, vai sair azão-azinho, né? Então, fiz isso aí para todas as possibilidades. E aí, beleza, até aqui, pessoal, é só checando qual foi o par que foi escolhido como casal, tudo isso aqui é só para checar qual foi o par de indivíduos escolhido como casal e fazer, e para gerar aleatoriamente a pródia a partir desse casal, tá? Uma vez feito isso, eu continuo com aquela geração, agora eu tenho que escolher alguém para morrer, né? Então, alguém morre. Então, o cara, o indivíduo de má sorte vai ser aquele que vai morrer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou amostrar um indivíduo, ou seja, vou amostrar uma posição naquele vetor de indivíduos que tem, agora, passou a ter duas mil e uma posições, eu vou pegar uma daquelas posições e vou deletar. Como é que eu deleto da minha, de um vetor, não é? Eu faço menos aquele valor. Então, aqui eu vou sortear um on-lope aqui. Tem alguém para morrer. vai morrer um indivíduo na posição 149. Então, para eu, de fato, matar aquele indivíduo, tem que pegar lá no vetor, no vetor de indivíduos e fazê-lo na posição menos, esse on-lope aqui. E quando eu faço menos o número, ele retira aquele, aquela observação de dentro do vetor. Então, o meu novo vetor de genóticos vai ser o vetor de genóticos antigo, exceto aquele cara jarado que vai acabar morrendo. E aí é isso. Quando, e aí eu faço o seguinte, eu pego essa nova geração e só para fingir controle, para poder ter todo o processo gerador, eu armazeno na matriz. Então, faço o gentaip mate na posição i, quem é esse i? O i é um contador, a quantidade, é o indicador da geração. Então, eu estou rodando aqui, dentro de um loop de fort, eu estou rodando para cada geração, isso aqui for i em um, dois pontos, em cruzamentos, quer dizer, para cada geração que estiver indo de um até o número de cruzamentos, que é 20 mil, ou seja, recorrendo todas as gerações de um até 20 mil, ele vai fazer o que estiver colocado aqui dentro. Que no caso é, ele vai pegar aquela geração e vai colocar como linha essa matriz de iType Mate. E ele vai ficar aprentando aí as iterações que estão ocorrendo, tá? Aí, pessoal, vou botar então aqui para rodar e eu acho que vocês podem ir rodando aí também, tá? fazer o seguinte, tá vendo? Eu vou até minha 115, seleciono, aperto o Shift e deixo apertado. E aí, eu aperto a setinha para cima e ele vai, tá vendo? Selecionar toda essa área. É porque eu não quero rodar tudo de uma vez. Eu não tenho problema rodar tudo de uma vez, eu posso até rodar, mas é que eu quero mostrar para vocês dando print. Aí, do Ctrl Enter e ele vai começar a rodar. Esses números que apareceram aqui são as gerações, tá? Então, ó, aqui o R ele não vai mostrar tudo porque ele tem um limite aqui, né? Ele não mostra tudo. Então, acabou mostrando só da geração 19 mil em diante. Tá? Então, ele foi até a geração 20 mil e fez todos os cruzamentos. Aí, eu vou contar para vocês um plot para a gente ver o que aconteceu com a população. Vou colocar aqui um gráfico para a gente ver essas proporções anélicas. Então, eu coloquei aqui, ó, um detor, que são as proporções anélicas de A, A, outro que é de A, e outro que é de A, A, E aí, pessoal, o que eu vou fazer? eu vou colocar aqui, né? Para cada cruzamento, eu vou contar qual foi a proporção de A, 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 A. Então, para tirar a proporção de A, 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 eu vejo quantos, qual foi a proporção de vezes em que a minha matriz de genotipo na linha I foi igual a 1. Isso vai dar a proporção de A, A, A. Fiz isso, quando eu rodo esse plot aqui, venho aqui na linha 120, aperto Ctrl Enter, ele vai fazer todas as proporções, tá? Vai calcular aqui todas essas proporções. E aí, se eu quiser visualizar, eu consigo, prop, underline, Azão, Azinho. Aí aqui tem um vetor com todas as proporções de Azão, Azinho. Tá vendo? Então, lá no início, o Azão, Azinho correspondia a 20% da população e aí, se foi sofrendo algumas oscilações, porque os indivíduos foram morrendo, novos indivíduos foram sendo criados. Tá vendo? Em geral, tá aumentando. Aqui já tá 0,25, né? E aí, tá aumentando. Aqui já tá 0,21, 0,23, tá? Então, a gente vai vendo que conforme vai, vão sendo criadas novas gerações, a proporção de Azão, Azinho vai aumentando. Isso já é um indício de que deve estar convergindo pra situação de equilíbrio, porque Azão, Azinho é esse azul e a situação de equilíbrio é 0,5. Ele começou lá em 0,2 e foi aumentando, tá vendo? Aí o R, ele omite, né, as entradas, ele não printa tudo, ele printa só até um certo limite. Se eu quiser saber, né, se eu quiser ver certinho, conseguir fazer um gráfico, né, pra gente poder visualizar, eu posso rodar o comando, esse comando aqui de baixo. Vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou, só por agora, a gente vai comentar esse PDF aqui, pra ele não gerar, esse PDF é pra gerar uma imagem, tá? Ele vai gerar uma imagem e salvar com o PDF. Eu não preciso pausar, eu só quero mostrar sem isso, pra vocês poderem ver aqui na janela gráfica, tá? Esse par, ou uma aqui, é só um comando da janela gráfica, né, que vai regular um pouquinho o tamanho da janela que eu tenho pra fazer o gráfico. Mas o importante mesmo são esses comandos aqui. Nesse primeiro comando, eu vou colocar as proporções de azão, azinha. Tá vendo? Então, o que que aconteceu? O que eu tava mostrando pra vocês aqui, que era esse vetor que o R não mostra tudo, no gráfico, eu consigo ver todos os valores, né, ao longo da geração. Então, até o 20 mil tá aqui. E eu posso adicionar também, com esse comando abeline, eu posso adicionar uma linha horizontal no ponto 0,48, porque 0,48, por que que eu peguei esse valor, no 0,48? Porque o 0,48 é o ponto da situação de equilíbrio pro azão, azinha. Tá vendo? E eu quero ver se chegou perto do 0,48. Então, pra minha referência, se eu der Ctrl Enter nessa linha aqui, do abeline, ele vai adicionar uma linhazinha tracejada ali no meio, tá vendo? Ah, então, bateu. A proporção, né, do genótipo convergiu pra proporção lá do equilíbrio de rádio engele. Eu posso fazer isso pras outras curvas também, ó, eu posso colocar a proporção de azão-azão agora. Bom, de azão-azão é na cor roxa. Vamos lá. Ah, desse jeito. A gente viu, né, que a situação de equilíbrio pra azão-azão é 0,36. Também tá coincidindo certinho com 0,36. E aí, o outro também, obrigatoriamente, vai ter que estar certo, porque tudo somar um, então já tá amarrado o azão-azão. Por esse jeito. E aí, esse outro comando é só pra adicionar a legenda, tá, pessoal? Ele colocou a legenda aqui no gráfico. Então, essa simulação, né, ela dá, ela mostra um segundo exemplo, aqui fica meio feio, porque, mas dá pra gente ver, olha, um segundo exemplo, que a trajetória é um pouco diferente, né, ao longo das novas gerações, porque eu mudei a minha semente aleatória. Então, o gráfico muda ligeiramente, por exemplo. Esse gráfico que eu tô mostrando pra vocês aqui do lado esquerdo, ele não é exatamente igual ao gráfico da direita, porque é aleatório, né, essa geração de, essa, essas simulações aqui são todos aleatórias. Então, aqui teve essa queadinha, tá vendo? Aqui já não teve. Então, se cada um de vocês rodar no computador de vocês com uma, uma, uma semente diferente, vocês vão ver trajetórias diferentes, mas todas elas vão acabar convergindo pra esses valores da equação de equilíbrio de hardware, tá? E aí, pessoal, fica aí pra vocês o exercício de fazer isso, né, no computador mesmo, tá? Então, a única coisa que eu fiz, aí que eu recomendo vocês fazerem, é comentar essa linha 127, ou seja, colocar essa tralha aqui, esse hashtag, esse hashtag, ele comenta, com tudo que você botar com hashtag, ele não, o computador não vai interpretar, ele vai pular, tá? Ele não vai achar que é uma conta que tem que fazer, tá bom? Então, isso é o que a gente chama de comentário. Quando eu coloco assim, ó, é um comentário meu, eu tô comentando aí, o computador não, não vai tentar fazer conta, né? Se eu escrever, né, plotting, proportions, ó, a, azim, o computador vai dar, ele vai chiar, ué, porque ele tá tentando interpretar isso que eu escrevi, aí ele vai falar, ah, eu não entendi o que que é isso, plotting, proportions, o que que é isso, não entendi. Então, pra não dar erro, você coloca um hashtag que ele vai entender que é um comentário e ele não vai tentar rodar, tá? Aí eu recomendo vocês só colocarem esse símbolo de jogo da velha aqui no 127 e aqui no final onde tem esse dev-off, coloca também, tá? Aí uma vez feito isso, esse dev-off, ele vai apagar a janela gráfica. Se você não comentar o dev-off e rodar o dev-off sem querer, você perde o gráfico, tá? É só fazer de novo, né? Só que ela perdeu o gráfico. Aí, como é que você pode fazer pra rodar? Se você clicar aqui embaixo e apertar Ctrl L, ele limpa a janela, aí você volta pra cá pra cima, aperta Ctrl A, ele vai selecionar tudo, tá? Tudo azul, aí você dá Ctrl Enter e ele vai rodar o código tudo, tá vendo? Ó, ele fez o gráfico. O gráfico que ele fez pra mim foi igual ao outro, não mudou nada. Ele só não mudou nada porque eu fixei a semente, como um 4 e 5. mas se eu botar outro valor, o gráfico vai ser ligeiramente diferente. Viu só? Ih, agora ficou engraçado. Agora mudou. Se eu rodar mais iterações, é interessante. Vou rodar mais iterações aqui, tá, pessoal? Pra ver o que vai acontecer. Engraçado, né? Ele acabou saindo. Até aqui, ele tava na situação de pedido. Depois acabou mudando. Vamos ver o que que acontece, rodando até o final. Agora vai demorar mais, porque eu tô rodando 200 mil iterações, então... Ah, olha só que curioso. Trocou as... Trocaram as proporções. Trocaram as proporções. É curioso que o azão-azinho, ele ficou, né, na mesma proporção. Na proporção certinha que deveria ficar. Mas o azinho-azinho trocou com o azão-azão. É curioso isso. Nunca tinha acontecido. É curioso isso. Nunca tinha acontecido. É engraçado. Eu realmente não sei o que aconteceu, pessoal. Nunca tinha... Eu nunca tinha visto um caso que não tivesse acontecido a convergência. Não sei o que pode ter gerado isso. É, talvez, por uma questão de aleatoriedade, o que talvez tenha acontecido e isso eu especulando, tá, pessoal? É que, talvez, quando, por uma mera aleatoriedade, a proporção de azão-azão e a de azinho-azinho começou a destoar tanto da situação de equilíbrio que mudou que mudou drasticamente o peazão e o peazinho. Por exemplo, se você for ver aqui nessa geração qual é qual foi o peazão e o peazinho implicado por essa situação aqui, provavelmente já não é mais o peazão e o peazinho com o qual a gente começou, que era de 0,6 e 0,4. Talvez esse valor tenha mudado tão drasticamente por uma questão aleatória, por você estar simulando as novas gerações, que agora a situação de equilíbrio mudou, ela passou a não ser mais essa que eu coloquei aqui, porque mudou drasticamente na população o peazinho e o peazão. Então, ele acabou convergindo meio que trocado aqui, o azinho-azinho com o azão-azinho, com o azão-azão, essas linhas que vieram aqui, eu tracei a partir do peazão 0,6 e peazinho 0,4. Então, a população começou, mesmo fora do equilíbrio, começou com esse peazão e esse peazinho, 0,6 e 0,4. O que eu acho que pode ter acontecido, e aí, de repente, tem que ver na geração, é que, em algum ponto, o peazão ficou tão diferente do 0,6 que foi o que a gente começou, e aí, por consequência, o azinho, o peazinho, ficou tão diferente do 0,4 que mudou esses valores, geraram uma nova situação de equilíbrio, para o qual ele acabou convergindo aqui. Então, é interessante. Eu acho que acabou, acho que acabou acontecendo isso, mas eu realmente não tenho certeza, ainda mais que já sou eu cogitando sobre coisas de biologia que eu desconheço. Mas, enfim, interessante. Alguém, algum de vocês chegou em algum resultado assim, mais diferentão, mudando a semente, ou não? Ou estava tudo convergindo para o lugar certo? Professor, eu confesso que eu tenho bastante dificuldade de usar o R, então, eu nem tentei fazendo junto, fiquei só olhando o senhor fazendo mesmo. Ah, tá. Ah, mas é tranquilo de rodar, é só comentar aqui, controlar, ó, comenta essa linha, comenta essa daqui, aí dá control, control A, control C, eu control A, control Enter, e aí ele vai rodar. Ah, só copiar e colocar nessa parte do textinho, né? Exato, exato, né? Ah, tá. Aí seria legal poder comparar com o que vocês fizeram. Deixa eu rodar aqui outras configurações, para a gente ver se vai acontecer isso. Professor, o pessoal está falando que o R não faz o gráfico no deles, né? tem alguma coisa que ele tenha que ativar? Tem, ele não deve estar fazendo o gráfico por causa do, porque ele não comentou isso. Vocês comentaram? Deixa eu botar lá. Não? Eu tenho que comentar a linha 127 e a linha 148, tá? Que é o dev off e esse PDF aqui, tá? Assim, se não comentar, ele faz o gráfico, só que ele vai fazer e vai salvar o computador de vocês em algum lugar. Então, você vai ter que procurar onde é que está, onde é que está salvo, tá? Então, é comentar essa linha e comentar essa linha aqui de baixo. E aí, aqui em cima, onde está a semente, estava no 100. Aí, se você mudar para alguma outra coisa, o resultado da simulação vai ser diferente. Vou dar aqui com 10, vamos ver o que vai acontecer. Aí, tá vendo? Aqui ele já, é, ele já cruzou. As linhas já cruzaram de novo. É interessante isso, né? Eu acho que deve ser, deve ser essa coisa da aleatoriedade, de ficar mudando o peazão e mudando o peazinho. E aí, quando muda, ele acaba mudando essa, essa, essa progressão aqui, deve acabar mudando. Deixa eu mudar mais um caso. Com a semente, com a... Ah, com a 1, ele já voltou e conversou de novo. Deixa eu ver se eu consigo, ah, mas aí, fazer a forma ali. Vai ser difícil, acho. Fazer um aqui. É, eu queria fazer o seguinte, pessoal, mas aí eu vou ficar devendo, porque isso vai demorar um tempinho para eu fazer, tá bom? Acho que fazendo aqui rapidão, não vai ser, não vai ser rápido. Mas o que eu estava pensando era o seguinte, aqui, em cada, a cada geração, você tem, você tem um número de azão, azinho, um número de azão, azão, e um número de azinho, azinho. Você tem uma quantidade para cada um desses. Então, você consegue calcular o peazão e o peazinho para cada geração dessas. E aí, o que eu queria fazer era calcular quem é o peazão a cada geração, né? A cada geração, contar aqui, qual é a proporção de azões e qual é a proporção de azinhos. E aí, mostrar essa evolução, porque eu desconfio que talvez, quando começa a acontecer essa separação aqui, é porque o peazão passou a ser bem aleatória, por questões aleatórias, acabou saindo bastante, acabou se distanciando muito do 0,6, que foi onde eu comecei. E aí, a convergência acaba se dando em outro ponto, só para ver se é isso que acontece de fato. Eu suspeito que seja isso, mas não tenho certeza. Aí, eu tenho que criar, fazer o código que calcula isso a cada geração. Basicamente, fazer... Acho que dá para fazer isso, acho que dá, até dá para fazer isso, vamos ver. proporções de azão, azão, proporções de azão, azão. Vamos criar um novo aqui, vamos ver o que acontece. Aqui é um próprio, azão, e aqui eu vou criar um próprio azão, próprio azão. E aí, F, zero, entre os agudos. Vamos ler, o que vai acontecer. Bom, aí a proporção de azão vai ser o quê? Vai ser... vai ser quando a matriz de genótipos por um, mais duas vezes a proporção de genótipos sem igual a dois. Duas vezes, a soma de genótipo genótipos e dois. Tá. Dividido por... Quantos indivíduos? Aqui deve ser dois mil... Eram dois mil indivíduos? Agora já me lembro. dois mil indivíduos. Então, aqui eu vou ter que dividir por quatro. E eu posso fazer um próprio A. No final, eu posso colocar um próprio A. O próprio A. porção alélica do A. Vamos ver. Vamos ver o que ele faz agora. Esse que eu rodei foi o semente do A1. Ah, claro, eu não botei o parênteses. Não vai dar certo. Ah, não. Aqui ficou parecido, 06. Ah, mas é, esse gráfico nem mudou tanto. Eu acho que o que mudou, o que tinha mudado mais era o 145, o zero, se eu não me engano. Ah, aqui, acho que foi isso. Está vendo? Ele mudou de 06, aí que já deve estar mais perto de 05, talvez. É, e aí acabou mudando, está vendo? É, eu acho que foi um pouquinho depois desse ponto, entre a geração 10 mil e a geração 15 mil, acabou que o P, a azão, acabou mudando, né, por uma questão aleatória. E aí, a proporção genotípica acaba mudando também, né, você vê, ah, olha só que curioso, pessoal, como na prática coisa é mais, tem mais nuances, né, coisa que eu nunca tinha notado. Vamos lá. Aqui, eu só quero confirmar, tá, pessoal? Então, eu vou colocar aqui para aportar na horizontal o valor 05, tá, ou o black. Então, aqui, eu só quero ver se ele está perto de 05. Ah, viu? Convergiu para 05. Então, o que aconteceu? Eu comecei com o P, a azão de 06. Com esse P, a azão de 06, a equação de equilíbrio de Hagenberg é 1, né, ela te dá uma proporção genotípica, específica lá, porque o P, a azão é 06. Aí, quando mudou, quando começa a mudar e chegar mais perto de 05, né, mudou a proporção alélica, né, agora a proporção alélica por uma questão de aleatropriedade acabou indo para 0.5. Aí, o que que aconteceu? O azão, azão, azinho, acabou se mantendo, mas azão, azão e azinho, azinho se compensaram, né, aqui eles devem estar próximo de talvez 0.3, né, algo assim. E sendo, e sendo aqui 06, 03, 03, a proporção alélica passa a ser mesmo, né, de 05, certo? Se aqui for 06, aqui 03, aqui 03, a proporção do azão vai ser a mesma, vai ser 05, né, para cada um desses. Então, o azão vai ficar 05 e o azinho vai ficar 05 também. Aí, por isso, os dois deram para cá. Entendeu? Então, também tem esse ponto, né, se acontece de mudar, né, a proporção alélica ao longo das gerações, a equação de equilíbrio vai se tornar uma outra equação, porque ela vai ser função do te azão, né, e o te azão mudou, então mudou a equação de equilíbrio. E aí, ele vai convergir para a nova situação de equilíbrio, que eu acho que deve ser essa daqui mesmo, né, 05, azão, azinho, né, e aqui 025, azão, azão, 025, azinho, azinho, tá? Aí deve dar, deve dar certinho. Só quero, só para fazer o último teste, eu vou colocar aqui um 0.025 para ver se é isso. e aí ele acabou convergindo, porque se a proporção alélica for metade, metade, azão, e o azinho for metade, metade, probabilidade de ocorrência, então vai ser, vai acontecer 025%, vai acontecer 25% azão, azão, 25% azinho, azinho, e 50% azão, azinho, então tá certo, né, tá convergindo para onde deveria ser, é porque mudou a situação de equilíbrio, ela passou a ser uma outra situação, mas ainda assim, é, é, a proporção genotípica convergiu para a situação de equilíbrio, tá? Então foi um pouco mais complicado do que eu imaginei que seria mesmo, porque eu acho que eu nunca fiquei mudando muito essa semente, então achei que sempre convergiria para a mesma coisa, mas agora a gente está fazendo sentido, mudou o peazão, vai mudar para onde a população vai convergir, né, e aí fica, isso fica mudando, né, aleatoriamente, quando o peazão muda muito, muda a situação de equilíbrio e a convergência se dá para um novo lugar. É, bom, pessoal, eu acho que era só tudo isso que a gente tinha para a aula de hoje, e aí a gente pelo menos termina essa parte, terminou essa parte de probabilidade, e a gente começa a falar na aula que vem sobre variáveis aleatórias, tá? Mas é isso. Alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa? Ah, estava com problema no gráfico, né? Eu acho que o que acaba acontecendo, eu não sei qual é o erro que estava dando, tá, pessoal? Mas às vezes a janela gráfica fica muito pequena, aí ele dá erro no autográfico. Você colocá-la assim, ó, aparece margens too large, né? Se for isso, o que tem que fazer é só pegar esse ponto aqui do meio e arrastar para cá, tá vendo? Aí ele coloca o gráfico. Eu acho que era só isso. Desculpa, eu não vi, porque eu não acompanhei aqui. Mas, provavelmente era isso, era a questão do gráfico estar, não estar com espaço, aí ele dá problema, tá? Bom, pessoal, então é isso para a aula de hoje e a gente se vê então amanhã, tá? Alguém tem alguma dúvida? Mais algum ponto que eu comento aí no finalzinho? Bom, valeu então, pessoal. Não esqueçam da, não esqueçam da lista, tá? Às vezes você já falou a aba, então vocês já podem começar a fazer, tá bom? Bom, um abraço aí, pessoal. Ah, desculpa, eu não sei o que pode ser. Qualquer coisa, fala com o monitor, na monitorinha, ele consegue ver com calma você por que que está havendo o problema. Bom, a gente se fala amanhã, pessoal. Um abraço aí para todo mundo e até amanhã. e aí, E aí, Obrigado.